No serviço de alto-falante, no morro do pau da bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço Alentando a favela inteira, ai como eu queria que fosse em mangueira Que existisse outro Zé do Caroço, pra dizer de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é maneira Mas é o morro do pau da bandeira, de uma vida Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira, e na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com sua novela É que o Zé põe a boca no mundo, ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira No morro do pau da bandeira No morro do pau da bandeira No serviço de alto-falante No morro do pau da bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Ai como eu queria que fosse em mangueira Que existisse outro Zé do Caroço Pra dizer de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz, é madeira Mas é o morro do pau da bandeira De uma vida Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha Que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com sua novela É que o Zé põe a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira No morro do pau da bandeira No morro do pau da bandeira Lê, 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 lê Amém.